Música Evaldo Cardoso, sucesso! Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a morte um dia Luxo e que se alegria Não se lembra desse jovem sofredor Que sofre por o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Judiana que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Sentado na praça da igreja Vejo seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que tem toda a morte um dia Luxo e que se alegria Não se lembra desse jovem sofredor Que sofre por o seu amor Que te pede pelo menos um favor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece esse amor Juro de ano que não vou te esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço pra você voltar pra mim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Eu sou um homem e vou te amar até o fim Evaldo Cardoso Sucesso É hora da partida Não precisa lamentar Não chore que um dia Eu sei que vou voltar O mundo me espera A estrada é comprida Eu sei que vão sofrer Com a nossa despedida Despedida Adeus amor Eu vou embora Enquanto resta um pedaço de mim Adeus amor Tenho certeza que por onde eu andar Eu também vou sentir Uma tristeza sem fim Uma tristeza sem fim Adeus amor Eu vou guardar meu coração somente para você Adeus amor Tenho certeza que por onde eu andar Eu não vou conseguir Eu amo que te esquecer É hora da partida Não precisa lamentar Não chore que um dia Eu sei que vou voltar O mundo me espera O mundo me espera A estrada é comprida Eu sei que vou sofrer Com a nossa despedida Despedida Adeus amor Eu vou embora Enquanto resta um pedaço de mim Adeus amor Tenho certeza que por onde eu andar Eu também vou sentir Uma tristeza sem fim Adeus amor Adeus amor Eu vou guardar meu coração somente para você Adeus amor Adeus amor Tenho certeza que por onde eu andar Eu também vou sentir Uma tristeza sem fim Música 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 Mudou minha vida Meu modo de ser Até meu perfume Até meu perfume Me lembra você Já não suporto A sua ausência A sua recusa A sua indiferença Já não suporto A sua ausência A sua A sua indiferença A sua indiferença Música Foi você Quem mudou a minha vida Eu jogou minha estrutura E o meu modo de ser E hoje Me vejo aqui no quarto Com essa foto 3x4 Só pensando em você Mudou minha vida Mudou minha vida Eu já ormais Meu amor A sua Moral Já não suporto a sua ausência A sua recusa, a sua indiferença Foi você quem mudou a minha vida Mexeu com a minha estrutura e o meu modo de ser E hoje me vejo aqui no quarto Com essa foto 3x4, só pensando em você E hoje me vejo aqui no quarto Com essa foto 3x4, só pensando em você E hoje me vejo aqui no quarto Com essa foto 3x4, só pensando em você E hoje me vejo aqui no quarto Com essa foto 3x4, só pensando em você E hoje me vejo aqui no quarto, com essa foto 3x4, só pensando em você E hoje me vejo aqui no quarto, com essa foto 3x4, só pensando em você Pedir pra você uma chance, você negou Implorei aos seus pés pra ficar, e você não ficou Me trocou o bolo do qualquer, e não quis nem saber Eu fiquei quase louco, sofrendo, pensando em você O tempo foi passando, e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Agora você tá colhendo, o mal que plantou Sofrendo sozinha, não tem mais valor Ninguém vai te amar, o quanto eu te amei É pra você aprender, a dar valor o que tem Nunca mais brincar, com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia, eu tanto te amei Pedir pra você uma chance, você negou Implorei aos seus pés pra ficar, e você não ficou Me trocou o bolo do qualquer, e não quis nem saber Eu fiquei quase louco, sofrendo, pensando em você O tempo foi passando, e o cara te abandonou Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava, pelo seu amor Agora você tá colhendo, o mal que plantou Sofrendo sozinha, não tem mais valor Ninguém vai te amar, o quanto eu te amei É pra você aprender, a dar valor o que tem Nunca mais brincar, com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia, eu tanto te amei Agora você tá colhendo, o mal que plantou Sofrendo sozinha, não tem mais valor Ninguém vai te amar, o quanto eu te amei É pra você aprender, a dar valor o que tem Nunca mais brincar, com os sentimentos de alguém Esqueça que um dia, eu tanto te amei 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 Estou bebendo pra esquecer, uma mágoa que eu sinto Estou sofrendo por alguém, que um dia pertenceu a minha vida Partiu e me deixou tão triste nessa solidão Para o meu problema, meu melhor remédio é somente a bebida Coração que sofre, é o coração que ama Coração que sofre, é o que se encontra sozinho na cama Coração que sofre, é o que se encontra sozinho na cama É triste a gente viver sozinho no abandono Eu anoiteço e amanheço numa cama larga sem poder dormir Só a solidão, só a solidão é minha companheira Do jeito que eu vou vivendo, não vou resistir Coração que sofre, é o que se encontra sozinho na cama Coração que sofre, é o que se encontra sozinho na cama Coração que sofre, é o que se encontra sozinho na cama É triste a gente viver sozinho no abandono Eu anoiteço e amanheço numa cama larga sem poder dormir Só a solidão, só a solidão é minha companheira Do jeito que eu vou vivendo, não vou resistir Coração que sofre, é o coração que ama Coração que sofre, é o que se encontra sozinho na cama Coração que sofre, é o que se encontra sozinho na cama Evaldo Cardoso, sucesso! Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Eu entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu ia ser de outra vez Para você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Eu entreguei Eu entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu ia ser de outra vez Para você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo não Meu corpo está fechado E você não entra no meu coração Evaldo Cardoso Sucesso Saindo por aí De bar em bar A procura de amor Encontrei você Triste chorando Sozinha Cansada da vida Não querendo viver Toquei sua mão Suavemente Enxuguei os seus prantos E fiquei com você Fizemos amor Sem censura Com tanta ternura Eu me apaixonei Fizemos amor Sem censura Com tanta ternura Eu me apaixonei Meu coração Se abriu em festa Meu peito Sorriu pra você Meu amor Agulhei no teu mundo E passou para mim Todo teu desamor E agora Sozinha Me resta o consolo Da mesa de um par Seu entrado Manchado É tão grande A saudade Que vive em meu peito Avagar Meu coração Se abriu em festa Meu peito Sorriu pra você Meu amor Agulhei no teu mundo E passou para mim Todo teu desamor E agora Sozinho Me resta o consolo Da mesa de um par Cerrado Manchado É tão grande A saudade Que vive em meu peito Ao avagar Saindo por aí De bar em bar A procura de amor Encontrei você Triste Meu coração Meu coração Se abriu em festa Meu peito Sorriu pra você Meu amor Mergulhei no teu mundo Mergulhei no teu mundo E passou para mim Todo teu desamor E agora Sozinho Me resta o consolo Da mesa de um par Seu entrado Manchado É tão grande A saudade Que vive em meu peito Avagar Meu coração Meu coração Se abriu em festa Meu peito Sorriu pra você Meu amor Mergulhei no teu mundo E passou para mim Todo teu desamor E agora Sozinho Me resta o consolo Da mesa de um par Seu entrado Manchado É tão grande A saudade Que vive em meu peito Avagar Evaldo Cardoso Sucesso Eu Procurei felicidade Em meu caminho Por incrível Que pareça É meu destino De viver Sempre avagar Na solidão Eu sei Que o culpado Disso tudo Não sou eu E no jogo Desse amor Quem mais sofreu Fui eu Por te entregar O meu amor E por isso Meu amor Pode seguir A tua estrada E por favor Me deixe aqui Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida Um grande amor Que eu sempre quis Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida Um grande amor Que eu sempre quis Eu procurei felicidade Em meu caminho Por incrível Que pareça É meu destino De viver Sem devagar Na solidão Eu sei Que o culpado Disso tudo Não sou eu E no jogo Desse amor Que mais perdeu Foi eu Por te entregar O meu amor E por isso O meu amor Pode seguir A tua estrada E por favor Me deixe aqui Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida Um grande amor Que eu sempre quis Eu já não sei Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida Um grande amor Que eu sempre quis Eu já não sei Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida Um grande amor Que eu sempre quis Eu já não sei O que fazer Pra ser feliz Perdi na vida Um grande amor Que eu sempre quis É o Valdo Cardoso Precisamos gentilmente conversar Pra você Pra você Eu quero abrir Meu coração Vou falar Um pouco Da minha saudade Desse amor Dessa dor Dessa paixão Vou contar Tudo que o meu coração Sente Vou gritar alto Pra todo mundo ouvir Eu te amo És meu tudo Enfrento o mundo Por você Perco tudo Só não posso Te perder A ação Da minha vida É você O amor Que eu sinto É muito forte Não vai acabar Assim Diga meu amor O que é que eu faço Pra você Voltar pra mim Sou seu amante antigo Seu poeta Anjo amigo Protetor Eu sou aquele homem Que te ama Seu verdadeiro amor E pra você Que pretende levar Esse show Pra sua cidade O telefone do sucesso É 098-91227958 Alfredo Produções Precisamos Precisamos gentilmente Conversar Pra você Eu quero abrir Meu coração Vou falar Um pouco Da minha saudade Desse amor Dessa dor Dessa paixão Vou contar Tudo que o meu coração Sente Vou gritar alto Pra todo mundo Ouvir Eu te amo És meu tudo Enfrento o mundo Puro você Perco tudo Só não posso Te perder A ação Da minha vida É você O amor Que eu sinto É muito forte Não vai acabar Assim Diga meu amor O que é que eu faço Pra você Voltar pra mim Sou seu amante Antigo Seu poeta Jovem O protetor Eu sou aquele homem Que te ama Seu verdadeiro amor Seu verdadeiro amor Eu sou aquele homem Que te ama Seu verdadeiro amor Eu sou aquele homem Seu verdadeiro amor Eu sou aquele homem Que te ama Seu verdadeiro amor Eu lembro que você falou Que o nosso amor Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são tão frias Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo O nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são tão frias Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas As nossas brigas Mudou o nosso rumo Que não vai embora 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 Encosta tua cabecinha No meu ombro e chora E conta logo tuas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro e chora Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou Não sei se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Vim de tão longe pra vê-la Mas não posso esquecê-la Que está mais bonita 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 Eu fiquei de bem cedo Eu fiquei de bem cedo da noite Não faz mal Esperar eu consigo Amanhã se puder eu te peço Por favor, passa uma noite comigo 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 Evaldo Cardoso Sucesso Pôs-te pra mim Meu melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ter Deixou sozinho o meu pobre coração Pois com a causa vivo sozinho A sofrer Foi um alguém que dediquei a minha vida E entreguei de corpo e alma e coração Davas carinho quando você precisava Pouco motivo me fizeste traição Davas carinho quando você precisava Pouco motivo me fizeste traição Quando passares por mim Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Que a panha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Que a panha jamais esquece Pouco motivo me conhece Fluminense P cuaxe que não me conhece Que lucro Queерб videogame Fui queivity Fui que não me conhece Deixou sozinho o meu pobre coração, por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que dediquei a minha vida, e entreguei de corpo e alma e coração Dava-se carinho quando você precisava, por qual motivo me fizeste traição? Dava-se carinho quando você precisava, por qual motivo me fizeste traição? Quando o passar espor mim, finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra, que apanha jamais esquece Quando o passar espor mim, finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra, que apanha jamais esquece Ela partiu dizendo que voltaria, marcou o dia até a hora exata Ansiosamente esperei esse momento, o sofrimento hoje é o que me maldata Passei a noite esperando o meu amor, quando parou um carro na minha porta Saí correndo para ver ela chegando, voltei chorando com esperança morta Era um amigo que veio me avisar, não precisa esperar, ela não vai mais lhe querer Ontem à noite eu a vi com outro homem, deformando o seu nome, disse que não quer mais lhe ver Entrei pro quarto e a porta eu tranquei, muito triste eu fiquei sem saber o que fazia Sinceramente juro que eu não esperava, a mulher que eu mais amava fazia essa covardia Eu resolvi tomar uma decisão, consultei meu coração, o que teve a fazer O que ele disse eu acho que me convém, não gostar de mais ninguém, para nunca mais sofrer Eu resolvi tomar uma decisão, consultei meu coração, o que teve a fazer O que ele disse eu acho que me convém, não gostar de mais ninguém, para nunca mais sofrer Eu resolvi tomar uma decisão, consultei meu coração, o que teve a fazer O que ele disse eu acho que me convém, não gostar de mais ninguém, para nunca mais sofrer O que ele disse eu acho que me convém, não gostar de mais ninguém, para nunca mais sofrer Evaldo Cardoso Numa casinha, pobrezinha, no interior Existe um pobre homem, lavrador Sua família, numerosa e sem fortuna Situação, situação que me causou imensa dor A filharada, sempre luz, de pés no chão Em um canto, uma forquilha, faz um pote Suas vestes, amarelada, da fumaça Porque, que três tijolos, no fogão Entra mês, e após mês, com a sua enxada Vamos esperar, mais algo tem, com a produção Quando é domingo, a roupa limpa, remendada E no bolso, não se encontra um tostão Vai mudar, a minha sorte Vai mudar, vai mudar Boas colheiras, é o sonho de um lavrador Boas colheiras, é o sonho de um lavrador Boas colheiras, é o sonho de um lavrador Numa casinha, pequenina, no interior Existe um pobre homem, lavrador Sua família, numerosa e sem fortuna Situação, que me causou imensa dor Afiarada, sempre luz, de pés no chão Em um canto, uma forquilha, faz um pote Suas vestes, amarelada, da fumaça Porque, que três tijolos, no fogão Entra vez, e após vez, com a sua enxada Vamos esperar, mais algo tem, com a produção Quando é domingo, a roupa limpa E no bolso, não se encontra um tostão Vai mudar, a minha sorte Vai mudar, com boas colheiras Meus filhos, podem estudar Vai mudar, confio no santo, protetor Boas colheiras É o sonho de um lavrador Vai mudar, confio no santo, protetor Boas colheiras Boas colheiras É o sonho de um lavrador Boas colheiras É o sonho de um lavrador Boas colheiras Boas colheiras